Opa Chico, beleza? Oi Pedro! Então cara, atualmente eu tenho uma Twister 250, ano 2005 e eu venho pensando em trocar de moto porque aos finais de semana eu vou nos rolê com o pessoal que tem R3 tem NG400 e outras motos de maior cilindrada e eu queria começar nesse mundo das esportivas também eu estou com a Twister faz 4 meses só que eu já tive uma Intruder também um tempo atrás então eu tenho um pouquinho de experiência com a moto e atualmente eu estou pensando em trocar e eu estou considerando a NG300 porque ela tem um preço um pouco mais acessível que a NG400 em questão de equipamentos de segurança ela tem as mesmas coisas que a NG400 a R3 eu fico com o pé atrás por causa do consumo dela não sei se eu me interesso muito porque a moto também vai ser para uso diário então ela tem que ter um consumo ok a R3 e a MT-03 não acho bacana e eu também estou considerando a R15 visando também esse uso diário e aos finais de semana fazer esses caminhos aí na serra dar um passeiozinho só que com certeza vai ficar para trás das outras motos mas mesmo assim ainda estou considerando porque eu acho que é uma opção muito bacana num valor ali de até R$ 20 mil mais ou menos o que você acha Chico? eu daria de entrada a minha moto e financiaria o restante ou eu também penso em aguardar mais um pouquinho como geralmente você recomenda e tentar pegar a vista mesmo Pedro, que tal você rodar sozinho por um tempo até você conseguir ter uma grana para rodar com esses seus amigos porque você é jovem, eu sei disso, cara eu dá sempre do tio chato que vai dizer cara, larga de ser trouxa, vai andar sozinho, cara você não nasceu colado com ninguém você não tem condição de colar com os caras porque você não tem ainda uma moto não tem bala na agulha para poder rodar com os caras se você tivesse bala na agulha você já estava com a moto canhão, acompanhando os caras e não é só a realidade eu diria isso mas eu vou tentar ser um pouco mais empático com você você é jovem eu entendo que você quer acompanhar a turma e esse é o problema do brasileiro o brasileiro ele quer ter um veículo para mostrar a sociedade ascensão e por mais que você diga não tio Chico, não é isso não é eu estou sendo empático mas eu preciso fazer uma análise que é normal do jovem é normal e você tem direito você está certo você está no seu direito de crescer e não é porque eu sou amargurado não eu sou muito bem realizado mas eu entendo que tem momentos da vida da gente principalmente quando a gente é jovem que a razão ela tem que estar à frente de qualquer tipo de emoção e eu preciso puxar você que é jovem para a realidade porque é normal a gente viajar viajar na maionese querer ter uma moto de maior potência e querer acompanhar uns amigos que às vezes tem mais condição financeira e a gente deseja eu sei é chato mas a gente tem que ter alguém pelo menos para dizer assim psh 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 corra para a vida desgraça então eu quero ser pelo menos essa pessoa mas um pouco com um pouquinho mais de empatia e dizer para você o seguinte Pedro se você está contando moeda é porque você não tem condição cara é óbvio só você me contando eu já vi que você não tem condição de ter uma moto dessa você está contando moeda o cara essa turma que faz isso eles têm condições que talvez você não tenha com a mesma margem talvez você tenha até condição de ter uma R3 uma MT-03 mas será que isso não vai impactar na sua receita mensal e aí eu pergunto Pedro com todo o carinho de um tio vale a pena vale a pena você comprometer sua renda mensal seu mês seus objetivos fora moto estudo alimentação lazer e outras coisas que você tenha de responsabilidade na sua vida de jovem vale a pena para você manter uma moto eu vou te responder não vale você tem uma moto excelente para a sua realidade então faça valer se os caras eles não não acompanham eles não acompanham você é porque eles não são seus amigos eles não são seus amigos é um bando de trouxa que está querendo mostrar quem é que tem um pingulim maior do que o do outro vá para outro rolê cara outro rolê eu já eu já fiz o rolê anos atrás um rolê com a galera assim só que eu tinha uma moto na pegada dos caras eu tinha a mesma moto só que eu não gostava de correr muito eu queria mais curtir a moto e não correr com a moto e quando eu vi que essa galera foi um dos rolês eu não me dava com essa galera não foi um rolê só que eu fui quando eu vi que a galera estava mais querendo fazer exibição para ver quem podia fazer quem tinha um pingulim maior do que o outro eu fiz assim valeu galera e não fui mais e eu nunca me envolvi com a galera que quer essa pegada eu sempre me envolvi com pessoas que tinham motos de diferentes cilindradas mas era a curtição de estar com aquelas pessoas por mais babaca que isso seja esse argumento bobo mas é essa a ideia se você está rodando com a galera que o cara tem uma moto fraquinha e você está afim de ir para aquele rolê respeita vamos mandar todo mundo no rolê junto com o brother lá se você vai para um rolê que um quer dar cacete na Rayabusa não é para você estar lá você não precisa alcançar os caras você pode fazer o rolê você mesmo você nasceu colado com alguém ah tio Chico mas são meus amigos sei lá faz outro rolê encontra os caras em algum lugar o rolê de moto com eles eu estou vendo que não rola então a minha ideia é o seguinte cara roda com tua moto planeje quando você tiver grana para manter uma moto dessa porque tudo é custo aí você vai pegar uma Ninja você vai pegar uma R3 cara é muito muito maior o custo para o dia a dia uma moto dessa o pneu é mais caro a manutenção é mais cara o seguro é mais caro porque se você cair numa Kawasaki é PT perda total se você for para uma R3 ou MT-03 o custo de combustível o custo de manutenção é mais alto você tem uma moto que para o uso urbano é excelente e para a viagem também então para que neste momento Pedro você precisa subir se eu vejo que você está contando as moedas eu entendo que não é o momento de você dar esse passo é o que eu falaria para o meu filho João se ele falasse pô pai mas meus amigos tem uma moto eu ia pegar uma moto com ele e falar assim não é melhor rodar assim filho ó ó que legal a gente rodando curtindo porque se os caras se os caras fossem teu brother teus brother mesmo eles estavam curtindo com você pô o que vale é o rolê se um quer mostrar teu pingo limado que o outro que vai chegar antes para dar semi 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 pau em Hayabusa é um bando de trouxa junto então por que você vai ficar com esses trouxas fica com tua moto a tua realidade pelo que eu entendo é essa moto você quer fazer o upgrade eu te apoio total mas será que não é mais para frente será que não é melhor você melhorar a renda ter grana entender que você pode dar esse passo sendo que você vai arcar com não tem almoço grátis se você comprar uma moto dessa você vai perder no consumo diário seu custo operacional da moto aumenta hoje você tem uma moto que você consegue fazer tudo inclusive botar na rodovia bem se você pegar uma moto dessa você vai perder e muito no dia a dia gastando mais vale a pena pela galera eu acho que não eu esperei muito para poder alcançar alguns patamares na minha vida por uma questão de não por razão mas sim porque não tinha jeito então hoje eu estou tentando passar essa minha experiência para os mais jovens dizendo assim cara se a galera está lá se engalfiando para ver quem chega porque eu vou dar e ninguém está lá contigo para poder no rolê curtir junto é porque essa galera aí não presta para você eles não estão nem aí não são seus amigos estou falando de verdade sem rancor sem mágoa no coração sem nada minha ideia sabe qual é fica com a moto velho pega teu dinheiro faz alguma coisa viaja você sozinho ou você com outros amigos ou com sua parceira seu parceiro não importa pense nisso aí sabe aí no momento oportuno quando você estiver sem contar a moeda aí você faz seu upgrade aí você vai ver assim pô legal hoje eu tenho condição de ter uma moto maior porque eu consigo arcar com os custos mas naquela época não então a moto que eu tenho 250 me atende e aí vem essa questão o brasileiro ele gosta muito de mostrar para os outros o que não tem eu acho que nesse momento Pedro não que você não tenha condição você vai ter mas agora eu acho que você não tem é a minha percepção tá bom eu ficaria com a moto que você tem uma moto excelente para o dia a dia rolê você procura gente melhor para você fazer o rolê que curta a viagem com você o rolê rolê é isso rolê de moto com a galera que gosta de você é isso um querendo dar pau na Rayabusa entendeu para mostrar quem tem um pingulim maior beijo e aí a e aí a a e a a a